Tire-me tudo Mas não me deixe sem a tua presença Tire-me a vida Mas não me deixe sem a tua paz Apaga as minhas transgressões Lava-me, ó Deus E ficarei mais alvo que a neve Eu quero uma vida com Deus Eu quero a paz desse Deus Eu quero ser cheio de Deus O meu pecado está sempre diante de mim Fiz o que aos teus olhos era mal Mas lava-me, Senhor E ficarei mais alvo que a neve Eu quero uma vida com Deus Eu quero a paz desse Deus Eu quero ser cheio de Deus Eu quero ser cheio de Deus Eu quero ser cheio de Deus Eu quero uma vida com Deus Eu quero a paz desse Deus Eu quero ser cheio de Deus Eu quero uma vida com Deus Eu quero a paz desse Deus Eu quero ser cheio de Deus Vida com Deus Vida com Deus Cheio de Deus Cheio de Deus Eu quero Vida com Deus Vida com Deus Vida com Deus